O vídeo é esse. Muita gente me pergunta, Penone, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet. Hoje eu vou te mostrar como fazer uma edição estilo Daniel Pinin, usando apenas o CapCut como editor. Então não perca nem um segundo deste vídeo e assista até o final para não perder nenhum detalhe. E para fazer essa aula eu precisei achar algum youtuber que tenha um vídeo sem edição. Então lembrei do Felipe Penone, que tem alguns vídeos antigos que ele apenas fala. Então fui lá no canal dele e peguei exatamente este vídeo. E é com ele mesmo que vamos começar a aula. Então vem com o mestre! Fala galera! Vamos lá para a aula então? Você vai aí clicar em novo projeto e vai importar o vídeo que você quer editar, beleza? Vou colocar aqui o vídeo do Penone, né? Que é o vídeo que eu tinha falado para vocês aí no comecinho desse vídeo nosso da nossa aula. Beleza galera, primeiramente eu vou vir aqui nesse vídeo e vou cortar ele aqui mais ou menos em 30 segundos. Vou cortar aqui, beleza? Eu vou excluir o restante e agora antes da gente começar a mexer eu vou vir aqui em áudio, vou clicar em extrair e vou extrair o próprio áudio deste vídeo e vocês vão entender o porquê. Pronto, extraiu o áudio, beleza? Agora eu vou vir aqui onde o vídeo termina, vou pôr a agulha para fora, vou clicar em cima do vídeo que ela vai cair no final certinho. Vou clicar aqui e vou excluir o restante do áudio. Beleza galera, agora tem um porém. Tem esse áudio de baixo e o vídeo também tem o seu próprio áudio. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima do vídeo, vou vir aqui em volume e vou abaixar o volume do áudio do vídeo, entendeu? Agora ficou só esse áudio aqui de baixo. Agora vamos lá. Como que a gente vai fazer uma edição dinâmica que o vídeo não fica parado em momento algum e tem sempre alguma coisa para aprender a sua audiência e você ganhar mais retenção? A gente tem aqui, por exemplo, esse espaço da frente que é totalmente vazio, onde ele não fala nada, não tem absolutamente nada. Então isso é lixo, é lixo. Então a gente vai cortar. Vou vir aqui no comecinho onde ele fala, vou clicar em cima do vídeo, vou vir em dividir, vou clicar aqui e vou dividir o áudio. Beleza. Vou vir no vídeo e vou excluir. Nossa, ferrou. Ficou tudo desincronizado agora. Não galera, não ficou. Você vai excluir esse áudio aqui do começo, vai clicar e segurar em cima do áudio e vai simplesmente arrastar. Pronto. Seu áudio voltou a ficar da mesma forma que estava antes. Viu? Então vamos lá, galera. Eu quero que esse áudio termina, o áudio desse vídeo, eu quero cortar mais ou menos aqui. Aqui, depois que ele fala penone. Vou cortar o vídeo, não vou cortar o áudio. Vocês vão entender o porquê. Agora eu vou dar um play até a parte que eu quero que não apareça o youtuber. Quero que apareçam outras coisas. Vamos lá. Quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Aqui, eu quero até da internet. Até aqui. Mais ou menos aqui. Então eu vou pegar aqui, vou colocar minha agulha em cima do vídeo, vou cortar. Como eu não quero que apareça o influencer, se eu clicar aqui em cima e simplesmente excluir, vai ficar tudo bagunçado. Então eu vou voltar aqui, vou clicar em cima, vou vir aqui em substituir, que a própria palavra já é explicativa da ferramenta, e vou substituir por esse vídeo preto aqui, ó. Esse vídeozinho preto que tem na própria biblioteca do CapCut. E o interessante é que quando você clica em substituir, ele já substitui no tempo perfeito que estava aquele vídeo seu que você não quer. Que no caso aqui é 3.4 segundos. Vou clicar em confirmar e beleza. Agora ficou assim, ó. Muita gente me pergunta, Pelori, quem você acha que vai ser o... E essa fase que a gente está da edição, eu nomeei ela de cortar e separar. Ou de cortar e dar destaque, que seria, por exemplo, eu estou cortando as partes que eu não quero, igual eu limpei aquele lixo que estava no começo, né, que eu chamo de lixo porque não presta para nada, aquele silêncio. Cortei essa parte que eu não quero que ele apareça. E agora eu vou continuar dando essa dinâmica no vídeo. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui ele para de falar novamente, eu vou clicar em dividir, tanto no vídeo quanto no áudio. Perfeito. Vou vir aqui onde ele começa a falar de novo, eu vou clicar em dividir. Vou excluir o áudio, vou excluir o vídeo, e simplesmente arrastar o áudio novamente, como a gente fez no começo lá, para ele ficar sincronizado. Às vezes dá esse bugzinho, mas não tem problema. De novo. Ô, pelo amor de Deus, CapCut. Boa, agora eu acho que ficou perfeito. Vou puxar ele aqui para baixo, para ele ficar um pouco mais sincronizado. Só que aqui, galera, o que eu quero fazer de interessante aqui para ficar diferente? Eu quero fazer este áudio começar antes do vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu quero mais ou menos daqui, ó. Vou clicar aqui, vou cortar, e vou clicar aqui e vou cortar. Vocês vão entender. Vou excluir esse áudio, vou excluir esse vídeo. Agora eu vou puxar o áudio aqui, onde ele está sincronizado, que é basicamente aqui. E vou pegar esse resto de áudio e vou puxar ele aqui do começo, ó. E vai ficar mais ou menos assim, galera, ó. Bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário. Viu que ele começa falando antes e depois ele aparece. Eu não sei se já... É muito interessante esse tipo de corte. Não é aquele corte tão seco. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui limpando e separando o que a gente quer, ó. Um bilionário... Aqui, ó. Ele fala aqui de novo e para. Vou cortar mais ou menos aqui. E aqui. Opa, o áudio não foi. Vou cortar. Beleza. Aqui no Brasil. Cortar. Cortar. Vou excluir o vídeo. Eu vou fazer essa etapa aqui e depois eu volto já com o vídeo todo bonitinho. Para não demorar demais também, né? Beleza, galera. Terminamos aqui de fazer os cortes, né? E o vídeo tinha... Viu que eu separei mais ou menos 20 a 30 segundos e ele terminou com agora 23. Ou seja, tiramos muita coisa aí que era pausa ou era... Ele, tipo... Ah, é... E aí, tipo, cortando essas coisinhas que isso tira o dinamismo do vídeo, entendeu? E aí fica mais ou menos assim, ó. Muita gente me pergunta, Pernori, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet, né? E que está até hoje na internet. Existem pessoas que... Aí aqui, ó. Existem pessoas que... Ah, já. Tem cara, Zé Al. Flávio Augusto. Ah, já. Tem cara, Zé Al. Flávio Augusto. Aqui, ó. Flávio Augusto. Quando ele falar Flávio Augusto aqui, ó, eu vou fazer uma camada e vou colocar a pessoa que ele está falando. Então eu vou só cortar o vídeo para não deixar marcado. Flávio Augusto. Flávio Augusto já era melhor... Aí aqui, eu vou substituir essa parte aqui por um vídeo preto. Ó, substituir. Vou pôr aquele vídeo todo preto. Biblioteca local. Vou vir aqui. Substituir. Aqui também eu vou substituir que eu vou colocar outra coisa. Vocês vão entender depois. Substituir. Beleza. E quero que ele volte a aparecer só aqui, ó. É, eu estou falando daquelas... Não importa esse cortezinho aqui, galera. Não se importe com ele. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Então bora lá, galera. Agora a gente vai passar para a parte 2 dos 5 pilares que eu acho muito importantes para qualquer tipo de vídeo em qualquer nicho. Que agora a gente vai falar aqui dos keyframes, que são animações que a gente faz no vídeo, né? Então vamos lá, por exemplo. Eu quero pegar aqui, ó, esse começo. Quero dar uma ênfase no influencer, né? No youtuber. Para, tipo, dar um destaque nele no começo do vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no vídeo dando o ponteiro dele no início. Vou clicar aqui onde eu vou marcar com um círculo vermelho aí, vocês vão ver. Vou criar um keyframe. Isso é um keyframe. E agora eu vou animar ele, ó. Vocês vão arrastar a agulha para fora do clipe. Por quê? Quando vocês clicar em cima dele, ó, ele vai automaticamente para o final perfeitamente. O que eu vou fazer? Vou criar outro keyframe. E eu não vou sair desse keyframe. Agora eu vou vir aqui na tela onde está aparecendo o youtuber e vou fazer uma pinça com meus dedos e vou puxar, ó, para o lado. Para aumentar ele. Para dar um destaque nele. Beleza. Aí vai ficar assim, ó. Mas você viu que fica monótono, tipo... Fica devagarzinho... Você fica... O que é isso, gente? Você pega aqui, ó. Vai clicar em cima. Vai vir do lado onde é o keyframe. Estou marcando aí também para você. Vai clicar e vai vir aqui, ó. Isso aqui se chama curva de velocidade. E eu vou clicar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Saída lenta 1. Porque ele sai um pouco mais rápido e depois ele dá uma lentidãozinha no final. Ou seja, isso dá uma dinâmica que, tipo assim, fica uma coisa gostosa de você ver. Fica um negócio suave, ao mesmo tempo rápido, sabe? Fica uma combinação interessante que fica assim, ó. Muita gente me pergunta, Peloni, quem você acha que vai ser? Vocês viram que interessante? Então, beleza. E vou fazer isso aqui no restante do vídeo, ó. Esse aqui, por exemplo. Eu quero que ele venha com... Eu quero que ele venha normal e eu quero que aqui ele dê um zoom, ó. Esse aqui eu quero que ele venha no tamanho normal e esse aqui vai dar um zoom. Então, deixa eu pegar aqui no começo de novo. Vou dar um zoom. Beleza. Quero manter o zoom dele mais ou menos. Deixa eu ver. Vou manter o zoom dele até aqui mais ou menos. E vou clicar aqui, ó. Vou arrastar a agulha para fora e vou vir aqui, ó. Clicar para ela ir para o final de novo. E aqui eu vou ajustar novamente. Ajustei novamente. E esse aqui, ó. Eu também vou pôr o mesmo... A mesma curva. Que é essa aqui, ó. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário... Deu uma trabadinha, galera? Porque é complicado você gravar e usar o CapCut. O celular pesa um pouquinho, mas vamos lá, ó. Bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário... Viu como é que ficou interessante? Só que mesmo assim, eu achei que ficou... Ficou meio monótono isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? É... Deixa eu clicar aqui. Deixa eu criar esse keyframe aqui. Eu quero dar uma afastadinha de nada, ó. Uma afastadinha. Tranquilo. E aqui ele termina de afastar o resto, ó. Vou vir aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Agora vamos ver como é que ficou. Bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no... Viu como é que ficou interessante? Agora, esse aqui, eu vou dar um zoom e vou deixar esse zoom estático. Vou clicar em cima. Vou dar esse zoom. E vai ficar assim, ó. Viu? Deu uma travadinha. Deixa eu pôr aqui de novo. Eu quero um bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet. Aí, ó. Algum bilionário no Brasil que começou na internet. Aí, a partir daqui, ó. Eu quero criar um keyframe. E até aqui, mais ou menos, eu quero que dê um zoom. Assim. Quero que dê esse zoom. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vou pôr aqui a curva também. Beleza. Aí, aqui, mais ou menos, ó. Eu vou criar outro keyframe. E vou vir aqui para o final e vou reverter o vídeo aqui de novo. Deixa eu ajustar ele aqui, bonitinho. Beleza. Vamos ver como é que fica agora. Vamos pôr aqui desde o começo, ó. Muita gente me pergunta, Penório, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet, né? E que está até hoje na internet. Existem pessoas que... Viu como é que ficou interessante? É... Deixa eu só ver se essa curva... Ah, a curva não pegou. Agora vai ficar mais interessante ainda. Vamos lá. Não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet, né? E que está até hoje na internet. Existem pessoas... Beleza. É... Aqui, eu acho que eu vou deixar ele... Existem pessoas que... Ah, já... Vou dar um zoom aqui de novo. Galera, nunca deixe o vídeo parado. Sempre fazendo isso. Só não pode exagerar tanto. Mas você sempre deixando o vídeo em movimento para poder prender a pessoa. E você tem mais retenção. Ah, já... Tem cara... Aqui eu quero que volta. Flávio Augusto. Beleza. Aí aqui eu vou criar um keyframe. E aqui eu vou ver se eu dou um zoom. Ó. Vou dar um zoom. Vamos ver como é que fica. Tá até hoje na internet. Existem pessoas que... Ah, já... Tem cara... Ah, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto já era bilionário. Viu que interessante? E aí, beleza. Vamos aqui para o finalzinho. Vamos ver como é que vai estar aqui. É... Estou falando daquelas pessoas que... Aqui, ó. Vamos lá. Vou criar um keyframe aqui no começo. Vou vir até aqui. Daquelas pessoas e vou dar um zoom. Beleza. Esse aqui eu já vou colocar uma curva. Que vai ser essa aqui. Estou falando daquelas pessoas que... Começaram. Começaram. Eu vou tirar aqui. Vou tirar o zoom. Já vou colocar aqui... Essa aqui. Deixa eu ver como é que está ficando. Estou falando daquelas pessoas que começaram o negócio dela. Delas. E aqui eu criaria mais um keyframe para vir até aqui assim, ó. Deixa eu aumentar esse audiozinho aqui até o final. E vamos terminar aqui, ó. Beleza, galera. Aí, esse final vai ficar exatamente assim. Vou produzir conteúdo logo em seguida, né? Estou falando daquelas pessoas que começaram o negócio delas no digital. Viu que interessante? Só que aqui... Só que aqui tem um porém, ó. Delas no digital. Aí. Perfeito. Ficou perfeito. Agora, vocês estão me perguntando o que você vai colocar aí nessas partes pretas. E eu vou te mostrar isso agora. Aqui, vamos ver o que ele fala, ó. Vamos ver exatamente o que ele fala. Quem você acha que vai ser o primeiro? Quem você acha que vai ser o primeiro? Então, beleza. Vou clicar aqui nessa parte preta. Vou começar no começo. Vou vir aqui em texto. E vou digitar exatamente o que ele falou. Quem você acha que vai ser... Opa, escrevi tudo errado. Quem você acha que vai ser o primeiro? Beleza. Vou selecionar aqui o texto. Vou pôr ele em caixa alta aqui. Bonitinho. Vou vir aqui em estilo e vou diminuir ele. Mais ou menos aqui. Ixi, a parada bugou ali. Calma aí, gente. Vou escrever de novo. De vez em quando acontece isso mesmo. É só você apagar e pôr, ó. Quem você acha que vai ser o primeiro? Interessante. Vou selecionar tudo. Vou encaixar alta. Ok. Vou vir aqui em efeitos. E vou procurar aqui um efeito dourado. Que eu vou vir aqui em amarelo. E vou ver se tem um efeito dourado bonitinho. Exatamente esse aqui, ó. Ok. Deixa eu tirar essa seleção. Vou vir aqui agora e vou ver se eu ponho uma outra fonte. Um pouco mais bonita, sabe? Deixa eu ver aqui. Fonte. Deixa eu ver essa. Não, essa eu não gostei. Deixa eu ver em inglês se tem alguma fonte interessante. Monte Serrat. Ah, é. Monte Serrat é muito legal. Agora eu vou vir em estilo novamente. Vou vir em estilos aqui. E vou abrir. Aí, ó. Aumentei ela um pouquinho. Agora, galera, eu vou vir aqui, ó. E vou procurar exatamente onde termina, onde ele fala primeiro. Que é aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ele vai começar a falar milionário. Beleza. Eu vou deixar meu texto até aqui. Vou deixar a agulha parada aqui. Vou voltar em texto. Vou clicar em cima dele. E vou diminuir ele aqui, ó. Beleza. Bonitinho. Tranquilo. Boa. Agora, é. Onde ele fala primeiro é aqui, ó. Ele termina de falar primeiro aqui. Então, eu vou vir aqui em texto de novo. Vou clicar no meu texto. Vou vir em animação. E vou procurar aqui uma animação interessante. Que eu queira, que eu queira colocar. Letras aleatórias. Beleza. Eu vou diminuir só um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, vou aumentar lá mais um pouco. 1.9. Ok. Interessante. Deixa eu voltar lá de novo, que eu esqueci. Vou pôr uma animação de saída. Vou clicar aqui em saída. E vou pesquisar essa animação aqui, ó. Vou colocar exatamente... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, ó. Dobrar. Não, não é dobrar não. Não é dobrar não. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Fechando 1. Beleza. Agora, galera. A gente vai pra próxima etapa da edição do vídeo que eu falei que eu vou ser. Que são cinco pilares. Esse é o terceiro. Que é... Na verdade, esse seria o último. Mas eu vou ter que usar ele agora. Então eu vou colocar ele como terceiro. Que é o som design do vídeo. Que são os efeitos sonoros, basicamente. E aqui, nesse vídeo, com ele aparecendo, eu vou colocar um efeito que vocês vão ouvir ele agora. Vou vir aqui em áudio. Efeitos sonoros. Tem tudo no CapCut, galera. Pode ficar tranquilo. Ele se chama... Texto e efeitos sonoros. Ó. Aliás. Viram? Este efeito. E aí, ó. Eu quero pôr ele a partir que aparece a primeira letra, ó. Aqui, ó. Ele vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Eu vou cortar ele aqui, ó. Porque ele dá um bugzinho. Vou cortar. Vou duplicar ele. Porque ele não tem tamanho suficiente pra terminar. Primeiro, eu vou vir aqui no... Vou excluir esse que eu dupliquei. Pra ficar mais fácil. Vou vir aqui nele. E vou diminuir um pouco o som. Vou vir aqui em volume. Vou pôr aqui mais ou menos em 40. Quem você acha que vai ser... E agora sim, eu vou duplicá-lo. Vou deixar ele aqui mais ou menos pra baixo, assim, ó. Pra fazer a junção. Vai ser o primeiro... Beleza. E vou vir aqui, ó. Onde a palavra terminar, eu cortei. Acabou. Aqui não precisa mais de efeito sonoro, não. Senão vai ficar estranho. Aí vai ficar mais ou menos assim, galera. Muita gente me pergunta. Pernoni, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário? Beleza. Muito interessante até agora. Vamos lá agora. Agora, nessa parte do bilionário. O que é que eu vou pôr aqui? Vou cortar. E aí, esse pedacinho que eu vou substituir ele, ele tem exatamente um segundo. Eu vou vir aqui novamente em substituir. E vou colocar esse cifrão que eu baixei. Que ele é muito interessante. E agora, eu vou vir aqui e vou colocar uma animação que não é keyframe. Ela é uma animação própria do CapCut. Vou vir em animação, combinação. E vou vir aqui nela, ó. P1. Interessante. Viram, galera? Interessante. E aqui eu vou adicionar também mais um texto. Vou clicar aqui em cima. Vou vir aqui em texto. Vou adicionar a palavra bilionário. Bilionário. Põe ela aqui com acento, bonitinho. Vou aumentar ela um pouco. Vou vir aqui e vou diminuir ela do tamanho certinho aqui desse vídeo. E agora, eu vou pôr uma animação de entrada e uma de saída. A de entrada vai ser exatamente essa aqui, ó. Aqui, ó. Se não me engano. Essa aqui. E a de saída vai ser... Deixa eu diminuir aqui, ó. A de entrada, eu quero ela menor. Deixa eu pôr a de entrada aqui. Eu quero ela aqui em 0.5. Deixa eu aumentar ela só um pouco. E a de saída vai ser exatamente essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, ó. Expandir. E aí, galera? Vai ficar muito lindo o vídeo, olha. Muita gente me pergunta. Pernori, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Só que eu acho que essa animação aqui, ela ficou muito rápida. Essa primeira aqui. Ela não ficou uma animação assim, suave. Então, deixa eu ver se eu consigo achar uma outra. Ah, essa trail aqui, ó. Ah, essa trail aqui ficou bonita. Deixa eu ver. Acho que vai ser o primeiro bilionário da internet. Ficou legal, ficou legal. Deixa eu ver. Ficou legal, ficou legal. Deixa eu ver se tem outra. Se não tiver, vai ela mesmo. Então, beleza. Até agora tá interessante, tal, tal, tal. Agora aqui nós vamos colocar mais um dos pilares da edição de vídeo, que são as transições. Vamos lá. As transições. Vou colocar aqui uma transição. E vou colocar essa aqui, ó. Brilho 2. E aqui eu vou complementar essas duas coisas que eu fiz aqui com efeitos sonoros. Que eu vou vir aqui, ó. Pra esse zoom que o cifrão dá, eu vou colocar esse efeito sonoro aqui, ó. Áudio, efeito sonoro. Vou vir aqui, ó. O Ush de lembranças. Beleza. Deixa eu ver mais ou menos como que ele tá ficando. Interessante. Aqui ele já ficou sincronizado da forma que eu quero. Vou diminuir um pouco o volume. Quero ele bem discreto. Vou pôr ele em 30. Fica bem discretinho mesmo. E aqui, nesse aqui, eu vou adicionar o de glitch novamente. Que, na verdade, eu não adicionei de glitch ainda. Eu acho. Deixa eu ver. É, não adicionei de glitch. Que eu quero que dá o efeito de glitch. Ó. E isso tudo tem aqui no CapCut. Vamos lá. É efeito sonoro. Tem esse aqui de glitch, ó. Bonitinho. Ó. Vou puxar ele aqui mais ou menos onde começa o efeito. Aqui. E aqui onde ele acaba. E vai ficar mais ou menos assim, galera. Ó. Vamos lá. Muita gente me pergunta. Pernori, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se... Vocês viram? Bilionário da internet. Vou diminuir o volume dele também. Vamos ver como é que ficou. Bilionário da internet. Eu não sei... Ficou interessante. Aqui. Eu vou colocar um efeito sonoro também. Nesse... Quando ele fala bilionário. Para dar uma ênfase. Um destaque. Que é esse efeito aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E aqui. É uma transição de filme. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Exatamente. Só que ele é um efeito que ele é muito forte. Então ele vai ser bem baixinho mesmo. Bilionário da internet. Aí, ó. Primeiro bilionário da internet. Eu não sei se... Muito interessante. Vou aumentar um pouco. Esse aqui não tem como aumentar mais, né? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver como é que fica. Bilionário da internet. Eu não sei se... Ficou interessante. Deixa eu diminuir aqui. Quero bilionário da internet. Eu não sei... Beleza, galera. Tá ficando dessa forma. Deixa eu ver o que mais... Deixa eu ver o que mais... Aqui no começo eu não vou pôr nada... Muita gente me pergunta... Pela hora, quem você acha que vai ser um... Então, bora aqui agora fazer mais uma coisinha então. Já tem algum bilionário aqui no Brasil? Esse aqui eu vou fazer um negócio interessante. Aqui no Brasil que ele fala, ó. Aqui no Brasil. Beleza. Vou clicar aqui no começo. Vou vir na ferramenta de texto. E vou digitar exatamente aqui. Aqui no. Vou vir em efeitos. Vou pegar aqui um básico. Que eu quero um efeito básico. Esperar carregar, né? Esperar a boa vontade aí do cap cut. E vou pôr exatamente este aqui. E eu escrevi errado agora que eu percebi. Aqui no. Vou diminui-lo. E vou colocá-lo aqui do lado do Felipe. Beleza. Vou diminuir ele do tamanho desse clipe. Beleza. E deixa eu ver aqui mais ou menos onde que ele fala Brasil. Brasil. Aqui, ó. Brasil. Brasil. Ele fala exatamente aqui. Vou deixar a agulha. Vou clicar em cima do texto. Vou duplicá-lo. Duplicá-lo. Vou colocar exatamente aqui onde ele começa a falar Brasil um pouquinho antes. E vou finalizá-lo aqui. Vou clicar em estilo. Obviamente. Vou colocar a palavra Brasil. Vou vir em efeitos novamente. E agora eu vou colocar um efeito verde. Que é uma das cores da nossa bandeira, né? Então, pra dar essa... Essa... Esse negócio interessante, né? Pra ficar interessante. Vou colocar ele aqui. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no Aquino. Vou vir em animações. E vou colocar apenas a animação de entrada. Que é essa aqui, ó. Saltar para. E não vou deixar ela toda. Vou deixar ela mais ou menos na metade. Pra fazer isso aqui, ó. Aqui no... E no Brasil também vou colocar a mesma animação. Vou deixar também um pouquinho. Bem rapidinho. E vou fazer o seguinte agora, galera. Vou clicar no texto de cima. Vou clicar no texto de cima. Vou arrastar a barra de ferramentas até o final. Vou vir em rastreamento. Vou colocar aqui esse pontinho amarelo no nariz do Felipe. E vou diminuir essa ferramenta. Por quê? O rastreamento vai fazer como se fosse vários keyframes. Só que de forma automática. E o texto vai seguir o movimento do YouTuber. Vamos aqui, ó. Iniciar rastreamento. Aí fica mais ou menos assim, ó. O texto vai aparecer e vai seguir ele, ó. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o Brasil. Vou vir aqui. Vou pôr no nariz. Que eu quero que siga o mesmo movimento. Vou iniciar o rastreamento. Não deu. Não tem problema. Você clica de novo que vai dar. Beleza. E aí, galera. Tá ficando mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Muita gente me pergunta. Penório, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou... Ó. Só que o Brasil, eu tô achando que ele ficou muito longe. Então eu vou arredar ele mais pro canto aqui. Entendeu? Vou mover ele. E quando faz isso, você tem que fazer o rastreamento de novo. Vou dar um iniciar aqui. Não deu. Vou ir de novo. Às vezes o aplicativo pulga e é normal. Deixa eu ver. Tá ficando longe esse... Esse texto do Brasil. Eu não tô gostando disso. É isso aí, galera. Edição de vídeo é isso. E você vai fazendo, 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 até ficar da forma que você acha que ficou perfeito. Eu gostei assim. E assim, galera. Tudo isso que eu estou ensinando vocês, você tem que aplicar no seu vídeo de uma forma que vai encaixar com o seu conteúdo. Entendeu? E são coisas que deixam o vídeo super interessante. Então vamos continuar vendo aqui. No Brasil, que começou na internet, né? E que tá até hoje na internet. Existem pessoas que... Ah, já tem caras... Ah, o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Vamos agora lá no Google, que eu vou ensinar vocês agora. Aqui, galera. Pesquisei uma imagem do Flávio Augusto. Eu vim aqui em imagens. Vou ver uma imagem aqui interessante dele. Que eu acho que essa aqui ele tá mais... Tá mais da hora, né? Então vamos voltar aqui, ó. E vamos ver onde ele fala Flávio Augusto. Aqui, ó. Ele começa a falar aqui no comecinho já Flávio Augusto. Agora vai vir aqui num outro pilarzinho da edição de vídeo, que são as camadas. Principalmente aqui no CapCut. Que na barra inicial de ferramentas, você vai clicar em camadas. Adicionar camada. Você pode pôr tanto foto quanto vídeo. Eu vou pôr a foto do Flávio Augusto. Vou clicar aqui nela. Vou vir aqui em mascarar. Vou vir aqui, ó. Mascarar. E quero pôr uma máscara redonda. Quero pôr uma mascarazinha redonda. Quero deixar ele só uma bolinha assim, ó. Pra ficar um pouco mais interessante. E aí eu vou colocar ela pra aparecer aqui, ó. Pra aparecer mais ou menos aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Vou diminuir aqui a imagem pra cá. E vou clicar aqui, ó. Vou criar um keyframe. Vou vir aqui, ó. Em básico, você consegue mexer no vídeo, ó. Fazer uma alteração mais fina. Vou diminuir ela toda aqui. Porque eu quero que ele some aqui pra baixo. Beleza. Agora eu vou pôr aqui, ó. Pra frente. E vou subir de novo. Que vai criar um keyframe. Beleza. Interessante. Agora eu vou vir aqui. Na minha... Na minha velocidade, né. Na minha curva de velocidade. E vou clicar aqui, ó. Nesse aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Clávio Augusto. Clávio Augusto. E aí eu vou criar um keyframe aqui mais ou menos. E vou puxar aqui pro final, ó. Fazer isso aqui. Vou vir aqui em básico. E vou diminuir de novo, ó. Beleza. Ok. E aqui eu vou colocar outra bolinha. E agora nós vamos entrar no próximo pilar que são efeitos de vídeo. Que eu só vou adicionar aqui agora porque realmente eu acho que vai ficar interessante. Vou vir aqui, ó. Vou voltar. Vou vir em efeitos de vídeo. Adicionar efeitos de vídeo. Vou vir aqui nos meus favoritos que eu já tenho. E vou pegar o pêndulo. Mas é só você pesquisar que você vai conseguir achar. Você viu que ele adicionou no vídeo de principal. Só que eu não quero isso. Eu quero que ele seja só naquela fotinha do Flávio Augusto. Então eu vou clicar em objeto. E vou vir aqui, ó. Camada. Beleza. Você viu que ficou ali meio cortado. É porque tá muito agressivo o efeito. Você vai clicar aqui em ajustar. Eu vou diminuir a torção. E vou diminuir a intensidade pra praticamente nada. E vou aumentar um pouco a velocidade. Vou ver se fica legal, né? É, eu acho que não vai ficar tão interessante. É, eu acho que não vai ficar tão interessante esse efeito. Vamos excluir. É aquela. Tentativa e erro. Se não ficou bom, tira fora. Vamos ver, ó. Ah, já tem caras. Ah, Flávio Augusto. Flávio Augusto já era bilionário. Agora aqui, ó. Aqui o que a gente vai colocar aqui agora? Já era bilionário. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui. Isso aqui eu não planejei não, viu galera? Vou fazer na hora. Vou vir substituir. Biblioteca local. Vou pesquisar aqui, ó. Dinheiro. Dinheiro caindo. Vamos ver se tem. Gostei desse vídeo aqui. Vou adicionar ele. Vou colocar aqui uma transição de luz. Pra não ficar um negócio estranho, né? Do nada. Brilho 3. Vou vir aqui de novo. Áudio. Efeitos sonoros. Vou pegar o glitch aqui. Vou ver aqui, ó. Onde começa aqui. E onde que termina aqui. E sempre lembrar de abaixar o volume, galera. Pra não ficar estranho seu vídeo. Flávio Augusto. Flávio Augusto já era bilionário. É, ó. Flávio Augusto já era bilionário. E começou a produzir conteúdo logo em seguida. Aí agora começou a produzir conteúdo logo, logo em seguida. Fala galera. Voltei aí, ó. Eu consegui já aqui gravar o vídeo. Vou clicar aqui. E vou vir em substituir. E aqui tá o vídeozinho que eu gravei lá no YouTube. Só que eu quero uma parte específica dele que é mais aqui pro final, ó. Eu quero essa parte aqui. Não, mais pro final. Aqui, ó. Aqui, ó. Interessante. Vou adicionar, lembrando que ele tem áudio. Então eu vou vir aqui em volume. Cadê? Volume. E já tá até diminuído. O CapCut às vezes faz isso automaticamente. E vou vir aqui em transições, né. Vou vir aqui em luz. Vou colocar o brilho. Vou fazer essa transição aqui. E aqui também eu vou colocar um brilho pra voltar pro nosso YouTube. Agora, beleza. Antes de eu fazer o efeito sonoro, eu vou clicar aqui. Vou vir em transformar. E vou recortar essa parada aqui. Porque tem partes aqui que eu não quero. Por exemplo, essa paradinha aqui do celular aparecendo eu não quero. Cortei. Vou cortar aqui essa parte de cima. Vou cortar aqui a lateralzinha. Não, cortei muito, cortei muito. Aqui, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha. E vou cortar aqui também. Vou deixar assim, ó. Entendeu, galera? Bem simples. E aí, eu vou diminuir um pouco esse vídeo. E vou meter nele também aqui, ó. Uma animação. Vou clicar em cima. Animações. Vou vir em combinação. E vou colocar essa aqui, ó. E começou a produzir conteúdo logo em seguida, né. Beleza. Agora aqui, ó. Em vez de eu exportar de novo o glitch. Eu só vou vir aqui nesse aqui. E simplesmente vou duplicar. Vou colocar ele aqui pra frente. Mais ou menos. Pra ele encaixar aqui, ó. Mais ou menos no meio. Isso. E vou duplicá-lo novamente. Vou duplicá-lo aqui. E aqui, ó. Vocês veem que o vídeo já, praticamente, ele junta, ó. Ele dá um zoom. E aqui também já vai dando zoom com aqueles keyframes que a gente fez. É, ó, galera. É muito, muito foda. Aqui, agora eu vou vir em efeitos sonoros. E vou pegar esse outro efeito sonoro aqui de baixo, ó. Esse aqui, ó. Vou adicionar ele. Deixa eu ver como é que ele vai ficar aqui. Não. Vou pôr ele pra frente um pouco. Porque não ficou sincronizado. Beleza. Ficou interessante. Vou clicar nele agora. Vou vir aqui em volume. E vou diminuir aqui o volume. Deixar bem baixinho. É, tô falando daquelas pessoas que... Interessante. Deixa eu ver como é que ficou. É, tô falando daquelas... Beleza. E aqui, galera, eu quero pôr mais um efeito sonoro que eu tinha esquecido. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou vir em efeitos sonoros. E vou pesquisar aqui, ó. Money. Porque ele fala de bilionário, né? Então eu quero pôr o efeito de money. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Blá, blá, blá. Perfeito. Vou adicioná-lo mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui se vai ficar legal. Eu não sei se... Ficou legal. Vou clicar em cima dele e vou vir aqui, ó. Efeitos de voz. Galera, efeitos de voz, mas peguem qualquer áudio. Vou vir aqui neste que vai aparecer a qualquer momento. Vamos lá. Cap cut. Esse aqui, ó. Micro. Que ele dá um efeito de eco. Vou aumentar. Interessante. E vou diminuir o volume. Deixar bem baixinho mesmo. É, eu não sei se já tem... Ficar bem discreto, ó. Muita gente me pergunta. Penório, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na... Deixa eu ver como é que ficou isso aqui, que tá estranho. Ah, interessante. Tá certinho. Começou na internet, né? E que tá até hoje na internet. Existem pessoas que... Ah, já tem caras... Vamos ver aqui. Existem pessoas que... Ah, já tem... Pessoas que... Nesse aqui eu vou dar... Vou fazer uma paradinha aqui, ó. Que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Pessoas que... Vou dar um zoom aqui... Pra dar mais um pouquinho de movimento. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí que tá até hoje na internet. Existem pessoas que... Ah, já tem caras... Ah, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto já era bilionário e começou a produzir conteúdo logo em seguida, né? Tô falando daquelas pessoas que começaram o negócio delas no digital. Beleza, galera. A primeira etapa do vídeo tá pronta. Agora nós vamos adicionar mais efeitos de vídeo. Só que pra isso eu vou exportar esse que a gente já fez. Então, bora lá. Eu já pensei em você que tá gostando, tá aí até agora. Que se inscreva, deixe seu like. E deixe sugestões aí pros próximos tutoriais que eu acho que você vai gostar muito do meu conteúdo. Então, bora lá, galera. Já exportei o vídeo aqui. Vamos abrir de novo. Muito bom. Eu já vou colocar um efeito aqui que eu quero que apareça no vídeo inteiro. Vou vir aqui em efeitos, efeitos de vídeo. Vou vir aqui nos meus favoritos. E vou pegar esse aqui, ó. Barulho 2. Que é um efeitinho muito gostoso de você ver. Vou diminuir a velocidade um pouco. E vou colocar ele no vídeo inteiro. É esse efeito aqui, ó. Que você tá vendo. Muita gente me pergunta, Peloni, quem você acha que vai ser um... Interessante. Agora é o seguinte. Vou vir aqui no meu vídeo. Vou procurar aqui onde que inicia essa paradinha aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vou cortar. E vou vir aqui exatamente onde termina essa aqui, ó. E vou cortar também. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou adicionar uma animação. Vou vir em combinação e vou adicionar essa animação aqui, ó. Quem você acha que vai ser o primeiro? E além disso, eu vou vir aqui e vou adicionar uma transição também. Vou vir aqui, ó. Em luz. E brilho 2. As vezes, galera, é interessante. Você faz o vídeo e salva ele pra depois você adicionar mais coisas. Aqui eu vou adicionar, então, um efeito de áudio, de glitch, no caso. Vou adicionar esse aqui. Vou puxar ele aqui mais ou menos. Vou vir aqui e vou cortar onde ele começa. E vou cortar aqui onde ele acaba, mais ou menos aqui. E vou diminuir o volume. Vamos ver como que ficou. Muita gente me pergunta, Peloni, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário? Interessante. Agora, eu vou adicionar mais um efeito de vídeo que eu gosto muito. Vou vir aqui efeitos de vídeo. Vou vir aqui, ó. E vou deixar esse cromático nessa parte aqui do quem você acha até bilionário. Vou procurar aqui aonde ele acaba, mais ou menos aqui, ó. E vou deixar ele até aqui. E vai ficar assim, ó. Muita gente me pergunta, Peloni, quem você acha que vai ser o primeiro... Só que aqui tem um negócio que aconteceu, ó. Vou clicar aqui nesse vídeo que vocês vão ver o que aconteceu. Por causa dessa transição aqui, ó, que eu coloquei, a animação, ela ficou um pouco atrasada. Ó, viu? Olha aqui, ó. Ela tava aqui. Então, eu vou voltar lá pro começo e agora vai ficar perfeito, ó. Me pergunta, Peloni, quem você acha que vai ser o primeiro bilionário da internet? Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil que começou na internet... Esse texto aqui deu um bugzinho. Mas aí é coisa do CapCut, mas... Se vocês fizerem aí, não vai dar esse bug, não. Pode ficar tranquilo. Brasil, que começou na internet, né, e que tá até hoje na internet... Existem pessoas que... Ah, já tem caras, ó, Flávio Augusto. Flávio Augusto já era bilionário e começou a produzir conteúdo logo em seguida, né? Tô falando daquelas pessoas que começaram o negócio dela... Beleza. Nessa parte aqui, ó, eu também quero adicionar um efeito interessante. Aqui, ó. Deixa eu ver, mais ou menos aqui. Vou dividir. E vou vir aqui até onde ele também acaba e vou dividir. E aqui também eu vou adicionar um efeito de cromático. Opa, fiz coisa errada. Vou adicionar um efeito de cromático. Que é efeitos de vídeo, cromático... E vou adicionar aqui até onde termina. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aqui, galera, eu tô sentindo falta de um efeito sonoro, ó. Eu devia ter feito na primeira parte do projeto, mas não tem problema, ó. Quando começa a subir aqui o Flávio Augusto, eu vou vir aqui em efeito, em áudio, efeitos sonoros e vou pesquisar esse efeito aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal. O Flávio Augusto... Ficou interessante. Vou diminuir ele só um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, já tem caras. O Flávio Augusto. O Flávio Augusto já era bilionário e começou a produzir conteúdo logo em seguida, né? Tô falando daquelas pessoas que começaram o negócio delas no digital. E, galera, basicamente o vídeo, pra ficar dinâmico, é isso. E agora, pra finalizar, eu vou adicionar um som. Vou vir aqui em sons de dispositivo. E vou pesquisar aqui, menor, que eu vou colocar, na verdade, uma musiquinha de fundo. Vou aumentar aqui, que eu quero que ela comece aqui perfeita, ó. E vou jogar aqui pro lado. E boa. Vou diminuir o volume, obviamente. E... Muita gente me pergunta... O vídeo é esse. Muita gente me pergunta, Pianone, quem você acha que vai ser o primeiro... Bilionário da internet. Eu não sei se já tem algum bilionário aqui no Brasil, que começou na internet, né? E que tá até hoje na internet. Existem pessoas que... Ah, já tem caras, sei lá, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto já era bilionário e começou a produzir conteúdo logo em seguida, né? Tô falando daquelas pessoas que começaram o negócio delas no digital. E isso, galera, vai deixando a sua audiência presa no seu vídeo. A galera não vai sair do seu vídeo. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva. E é nóis. Valeu. Aqui é o Mestre. E fui!